Saudações fraternais, hoje falaremos sobre a boas-vindas aos anjos que se dá na sexta-feira à noite, início do sétimo dia, início do Shabbat. Nossos sábios explicam que cada pessoa é acompanhada por dois anjos, na volta do templo, na noite de sábado. Ao chegar em casa, antes de recitar o Kidush, cantamos Shalom Aleichen, dando as boas-vindas para os anjos de sábado e despedindo-nos dos anjos que nos acompanham nos dias de semana. Eis o cântico. Amém. 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 Que a paz esteja convosco, anjos ministrantes, anjos do Altíssimo, do Supremo Rei dos Reis, o Santo, bendito seja ele. Repete-se três vezes essa frase. Bem-vindo, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do Supremo Rei dos Reis, o Santo, bendito seja ele. Repete-se três vezes essa frase. Abençoai-me com a paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do Supremo Rei dos Reis, o Santo, bendito seja ele. Repete-se três vezes essa frase. Que vossa partida seja em paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do Supremo Rei dos Reis, o Santo, bendito seja Ele. Pois Ele ordena seus anjos para Ti, para Te proteger em todos os Teus caminhos. Adonai guardará Tua saída e Tua vinda, desde agora para todos sempre. Assim seja. Shabbat shalom a todos.